Vamos a um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com a Karina Anunciato. Sempre é bom ter você aqui, Karina. Seja bem-vinda. Estamos abrindo aqui as portas da sala de milhares de famílias treslagoenses. E você chega hoje trazendo destaque. O que foi destaque nessa manhã em Campo Grande? Bom dia. Bom dia, Israel. Não só aqui em Campo Grande, mas no estado, viu? Porque nós estamos a menos de 48 horas, na verdade, do início da votação nos municípios. Escolha de prefeitos, prefeitas, vices e vereadores. E na manhã desta sexta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público aqui de Mato Grosso do Sul e a Promotoria Eleitoral de Cidrolândia realizam nesta manhã a Operação Vigília. Até o momento foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências. E cinco em veículos. A ação investiga a compra de votos e crimes relacionados ao pleito eleitoral. Durante as buscas foram apreendidos celulares, veículos e cerca de R$ 75 mil em espécie. Além disso, listas de eleitores e santinhos eleitorais foram encontrados. Uma das listas continha 900 nomes com valores associados entre R$ 150 e R$ 500, o que pode ser caracterizado como compra de votos. A operação, nomeada de vigília, faz referência à prática ilegal de compra de votos na véspera da eleição Israel. A situação tem que ser acompanhada de perto, especialmente como a gente está trazendo, poucas horas antes do início das eleições de 2024. Para que a gente está trazendo a virgem A opção os Predatorais 97, que é uma 2019 da véspera da Ete 야xul Jú Maryland, que é uma 2ª dérima do início das questões de São Júlie. Obrigado.